Música Marcos 6,30 Voltaram os apóstolos à presença de Jesus E lhe relataram tudo o quanto haviam feito e ensinado E ele lhes disse Vim de repousar um pouco à parte, num lugar deserto Porque eles não tinham tempo nem para comer Visto serem numerosos os que iam e vinham Então foram sós no barco para um lugar solitário Muitos porém os viram partir E reconhecendo-os, correram para lá a pé De todas as cidades e chegaram antes deles Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão E compadeceu-se deles porque eram como ovelhas Que não tem pastor E passou a ensinar-lhes muitas coisas Em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram É deserto este lugar E já avançada a hora Despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias Comprem para si o que comer Porém ele lhes respondeu Dá-lhes vós mesmos de comer Disseram-lhe Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer E ele lhes disse Quantos pães tendes? E de ver E sabendo eles responderam Cinco pães e dois peixes Então lhes ordenou Jesus Que todos se assentassem em grupos Sobre a relva verde E o fizeram Repartindo-se em grupos De cem em cem De cinquenta em cinquenta Tomando-lhe os cinco pães e os dois peixes Erguendo os olhos ao céu Os abençoou E partindo os pães Deu-os aos discípulos Para que os distribuíssem E por todos repartiu também os dois peixes Todos comeram e se fartaram E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Os que comeram dos pães eram cinco mil homens Nós conhecemos o relato da multiplicação dos pães Estamos aprendendo sobre O nosso rei O que representava a cruz de Cristo E quem é o nosso rei Quem é Jesus? O que ele trazia Do pai Da trindade Decodificado para o ser humano Como nós podemos conhecê-lo mais? Obviamente através das escrituras E esse relato nos mostra Uma peculiaridade Da personalidade Do amor e do sentimento de Jesus Cristo Primeiro porque Jesus Nós semana retrasada Falamos sobre O texto onde Jesus envia os discípulos de dois em dois E eles entram nas casas As pessoas se arrependem Muitas são curadas Espíritos imundos são Expulsos E os discípulos voltam maravilhados Semana passada falamos sobre A morte de João Batista Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui Que me lembrei agora Semana passada foi o DIP E a gente estava numa programação diferente E passou Batido E eu esqueci de falar com a igreja A Glací Nossa irmã em Cristo Que sempre sentava ali onde está a Ana Partiu para o Senhor Semana Foi na outra semana Nós Ela já lutava contra Um câncer Por alguns anos E foi Ela se converteu Lá no sindicato E quando ela se entregou a Cristo Ela já Batalhava Contra essa enfermidade Mas ela sempre muito forte Gaúcha Nunca Falava muito Mas nós sempre aqui Orávamos por ela E nós estávamos no sepultamento Mas foi um momento muito bonito De amor Que eu vi muitas pessoas da igreja Que estiveram lá De alguém que Foi até arredir o evangelho Por muitos anos da sua vida E depois E depois Através do mitiário E da Neide E do testemunho dele Se achegou a Cristo Era uma pessoa Muito feliz Estava em tudo Na igreja E teve essa oportunidade Maravilhosa De viver talvez Os anos mais preciosos Da vida dela Na presença do Senhor E nós somos gratos a Deus Ele nos dá a vida Ele também nos chama E a nossa irmã partiu Mas nós temos Saudade Alegria e gratidão Ao nosso Deus Amém Jesus olha para os discípulos Que já tinham caminhado Por todos os lados Pregando a palavra Levando cura Levando transformação Vimos o relato De João Batista Por um capricho Teve a sua cabeça Cortada No meio de uma perseguição Que aliás Foi domingo passado Bem no dia Domingo da igreja perseguida Falamos sobre isso E agora diz o texto Que Jesus olha Para os seus discípulos E diz Vocês estão cansados Vamos para um lugar deserto Vamos descansar um pouco Jesus dizendo Vamos para um lugar deserto Versículo 31 Vamos repousar um pouco A parte Vamos para um lugar Dar um descanso Esse é o nosso rei O rei que fala Vocês estão cansados Vamos dar um relax Está confuso Essa morte de João Batista Nossa cabeça fica também Vamos dar uma descansada Só que o povo soube Para onde ele ia Relatos de outros evangelhos Dizem que era em Betsaida O lugar para onde eles foram Eu sei que eles descobriram Enquanto Jesus Atravessava de barco Porque é um grande lago O mar da Galileia A multidão foi correndo a pé E os historiadores dizem Que com certeza Eles iam passando De aldeia em aldeia Dizendo Ah Jesus está indo para lá E o povo correu E diz esse texto Em Marcos Que quando ele chegou ali Já havia uma grande multidão Uma grande multidão Que acompanhava Jesus E de aldeia em aldeia Sua fama crescia Na Galileia Que foi o principal local Do seu ministério E o interessante É que esse movimento Ele tinha dois lados Ou até três Primeiro lado Da fama de Cristo Que corria Pelas curas Os milagres Que ele fazia E muita gente Queria estar Onde Jesus estava Cinco mil homens Não se contavam Ou não se Não que alguém contasse Mas no meio da multidão Não se computava Ou não se imaginava Mulheres e crianças Como alguém contabilizável Acredita-se que Mais de dez mil pessoas Deveriam estar ali Gente Para aquela época Naquele lugar Um movimento popular Que um líder Reúne dez mil pessoas Era algo Estupendo Perigoso Aí tem o lado De quem governa O que está acontecendo Na Galileia Quem é esse Jesus Que arrasta a multidão Sem propaganda Ele corre para descansar E a multidão Chega antes Alguns acreditam Que esse tenha sido O ápice Da popularidade De Jesus Cristo Na Galileia E o evangelho de João Nos mostra Que aqui também Foi o começo De uma crise Porque João Disco daquela multidão E talvez muitos ali Se juntaram a ele Já Vendo a morte De João Batista Um grande líder Que tinha seus discípulos Pode ser que naquela multidão Houvessem alguns revoltosos Houvesse gente Querendo um levante Contra O governo romano Que ali estava Queriam proclamar Jesus rei Aquela multidão Muito grande Ele escapa E vai pro monte orar E João também relata Que ele Depois no meio De muita gente Começa a dizer Eu sou o pão vivo Que desceu dos céus João relata no mesmo capítulo Não sei se pra mesma multidão Ou talvez Pra um grande número De pessoas ali Mas a verdade É que ele diz Quem não come da minha carne E não bebe do meu sangue Não tem parte comigo E o povo vai embora A multidão Ao mesmo tempo Que se aproxima Não para ter um rei Mas para fazer alguém rei Não é igual Não Reconhecer um rei É me curvar A autoridade dele Escolhermos um rei Pra nos governar É escolhermos um empregado Que faça o que a gente quer É por isso que tem eleição no Brasil Porque o poder Emana do povo E é exercido Para o povo Ou pelo menos Deveria ser assim Não é Mas deveria ser Nós Nos enganamos Às vezes Quando nos aproximamos Do rei Porque como fomos nós Como fomos nós Que o escolhemos A gente acha Que pode escolher O que ele deve ser E quando ele deve ser Como Quem deve investi-lo Dessa autoridade Que no caso Somos nós E quem comanda A vontade dele E assim Jesus diz Que tem que comer A sua carne Beber do seu sangue Porque ele é o pão vivo E o povo não gosta E vai embora O início De um O ápice Da popularidade De Cristo Embolada No mesmo momento De uma crise Onde pessoas Desejavam Tê-lo como rei Ao mesmo tempo Em que fugiam Porque o seu discurso Era muito duro Pedro disse isso A Jesus Ele disse Você quer ir embora também? Porta da rua Serventia da casa Não senhor Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras Da vida eterna Mas o mais incrível Nesse momento Em que Jesus Está no meio Dessa grande multidão E ele olha Para aquilo É que diz A palavra de Deus De que Ele olhou Para aquela Numperosa multidão Eles Ao desembarcar Viu Jesus Uma grande multidão Compadeceu-se Deles Essa palavra Compadeceu-se É moveu-se Das entranhas Porque naquela época Acreditava-se Que compaixão E os sentimentos Verdadeiros Vinham do âmago Do ser humano O mesmo Jesus Que disse Para os discípulos Vão para um lugar Para a gente descansar Porque vocês estão Precisando de descanso É o mesmo Que olha Para uma multidão E diz Vocês estão Precisando De descanso Ele se compadeceu Daquela multidão Note irmãos Nós estamos Indo domingo Por domingo Mas vamos entender O relato Que a gente Vem estudando De Marcos Ele havia Mandado os discípulos De dois em dois Ele poderia mandar Aquelas pessoas Estão a se sentar E falaram Vamos sentar aqui Vocês aqui Agora não vai dar Para a gente descansar Vocês viram que A demanda É muito grande Tem muita gente Procurando Pela gente Então é o seguinte Já aprenderam Vocês foram de dois em dois Nas casas Não é verdade? Então vamos fazer assim Separa de dois em dois De novo São seis duplas Eu fico aqui intercedendo Olha essa multidão Que está aqui Vamos fazer um Vamos fazer um corredor polonês Melhor ainda De dois em dois Fica um de frente Para o outro A gente faz um corredor aqui E pede para essa multidão Ir passando pelo corredor E você de frente Para a sua dupla Vai só mandando o poder E fluidos da unção E o povo passa Cinco mil É bastante gente Mas pensa no estádio Dá para sair rápido Se fizer um corredor largo Eles vão passando A gente vai benzendo E eles vão embora para casa Resolvidos O que compadeceu Jesus? O que moveu Jesus do seu âmago? O que mexe com o nosso rei? O que fez ele olhar para aquela multidão E dizer assim Que declinando a tarde Vieram os discípulos E dizeram É deserto esse lugar Eles tem que comer alguma coisa Mas vamos olhar um pouquinho antes Porque ele diz assim Então Muitos porém os viram partir E reconhecendo Correram para lá Todas as cidades Chegaram antes deles Ao desembarcar Veio Jesus Uma grande multidão Compadeceu-se Porque eram como ovelhas Que não tem pastor Ovelhas Que não tem pastor E diz assim Declinando a tarde Vieram os discípulos E disseram É deserto o lugar Já é avançada a hora E eles não tem O que comer Que interessante Jesus estava ensinando Aquela grande multidão Ele não os alimentou primeiro Ele falou primeiro Ele não fez o milagre antes Para que todos vissem e cressem Ele falou Ele os ensinou Eu acho que Jesus Não estava compadecido Pelas enfermidades do povo Aliás Enfermidade Ele poderia dar uma ordem E todos serem curados No mesmo instante Nem precisaria do corredor Nem tampouco dos discípulos Assim como ele fez Com o centurião Que disse Pode voltar para tua casa Que o moço já está curado Sabe Ele podia dizer Senta aí galera Dor de cabeça Levanta a mão Pá Quem mora com a sogra Levanta a mão Pá Aí o cara começa a pular Aleluia, aleluia, aleluia É o dono da funerária Qualquer enfermidade Qualquer problema Ele poderia fazer O que fez Jesus Se compadecer Era o fato Daquelas pessoas Não terem pastor E a palavra poemen A palavra pastor É aquele que Que cuida Que acompanha As ovelhas O pastor anda junto Das ovelhas Na segunda guerra mundial Eles chamavam de Pastor O avião Que guiava aviões avariados No meio da batalha E que voava abaixo Ao lado daqueles Que tinham sido alvejados E que não tinham comando Ou não tinham mais como seguir Qualquer radar Ou instrução de rádio E ele guiava Aqueles de volta Para o lugar Ou para o quartel Para o aeroporto A base militar Eram chamados De pastores Os que conduzem Sabe o que a gente Mais precisa Irmão Na vida É de condução A nossa cabeça No lugar Sabe o que mexeu Com Jesus É ver que os sacerdotes Não estavam nem aí Com o povo E ver que a nação Não tinha governo Algum É perceber que os sacerdotes Que deveriam amar O povo Eram aqueles que Quando viam alguém Caído Davam a volta Como na parábola Do bom samaritano Ao ver que o governo Estabelecido Por Roma Também não estava nem aí Com o povo Eu só quero saber O que eu posso tirar E explorar Desse povo Para acrescentar Ao império romano E já que não temos governo E os sacerdotes Negociam Essas coisas Com Roma E já que Roma Tem interferência Até na escolha Deles Política Também não estão Preocupados Com o povo Porque eles estão Muito mais aí Em ver os seus próprios Benefícios E o que a casta Sacerdotal Pode ter Sabe quem Se preocupa Com o povo Ninguém Sabe quem Se preocupa Com você Ninguém Você acha Mesmo Que o governador Ou o prefeito Que põe a bunda Na cadeira Para assinar Um documento Uma lei Está preocupado Com você Acorda Você acha Mesmo Que as Propaganda Você acha Mesmo Você acredita Que aquele jornal Que faz denúncias Para ajudar A população Está preocupado Com a população Ele está Preocupado Em cutucar O governo Para o governo Talvez Fala Oh chega Para de falar mal Qual o interesse De você Bater aqui Você está Mesmo Achando Que tem Alguém Você está Mesmo Achando Que Não posso Falar de Todos Graças a Deus Eu não posso Falar de Todos Mas você Acha Mesmo Que o Cara Que está Na televisão Dizendo Que você Vai receber A oração E o Poder Está Preocupado Com você Você acha Mesmo Ou ele fez Uma reunião Antes do programa Para saber Quantos carnês Já tinham saído Das parcelas Do Lençol ungido Que você vai pôr Na sua cama E por que Contribuição Tem um valor Fechado Se a graça É dada De graça Por que Porque eu já tenho Um projeto Já com Orçamento Feito E vão ter Que dividir Em não sei Quantas mil Pessoas Com não sei Quantos mil Reais Para poder Pagar O negócio Então Já se Inventa Uma cura E uma Benção Já se Parcela O número De pessoas Que se Precisa Para alcançar O valor Que se Quer Comercializando As dádivas E os milagres Que o Pobre Povo Que ninguém Se preocupa Com ele Está Ávido Para receber Você acha Que a religião Se preocupa Com o povo Acorda Irmão Acorda Nós estamos Vivendo o fim Dos tempos Onde o amor De muitos Está esfriando Você acha Que o cara Que fica na tua Orelha Falando que te ama E quer transar Com você Está preocupado Com você Está preocupado Com a própria Genitália Não está preocupado Com você Se você me amasse Você transaria Comigo Se você me amasse Você esperaria Então qual que é Qual que é Qual Acorda Ele vai te mastigar Até você perder o gosto E quando você perder o gosto Ele vai te cuspir Vai pisar em cima De você E você ainda vai grudar No pé dele Pedindo volta Jesus Jesus olhou Jesus olhou Aquela multidão E se compadeceu Porque elas não tinham Direção Elas não tinham Rumo Eram ovelhas Que não tinham Pastor Para cuidar Das feridas Para conduzir As águas Tranquilas Para levar Para um aprisco Para deixar 99 Buscar aquela Que havia se perdido Hoje em dia Geralmente Se busca Se larga Que está perdido E corre atrás De 99 Porque financeiramente Vale mais a pena Jesus se compadeceu Porque eram pessoas Que não tinham Direção E os discípulos Quiseram jogar A coisa para frente Senhor É muita gente O senhor falou demais Hoje Que pregação comprida Rapaz Está anoitecendo Aquele tópico Lá para mim Já tinha completado Eu já tinha entendido Desculpa Jesus De falar Eu falei Desculpa Agora que tem Essa gente tarada aqui Você que vai dar uma dor de cabeça Porque você que é um lugar É perigoso A gente não tem segurança Você sabe como é que está Hoje Então a gente Está uma coisa muito complicada Jesus É melhor a gente parar agora Despede o povo Eles vão indo embora Cada um passa aí No dogão Aí Nas barraquinhas E vão comprando Milho Pastelzinho Vão comendo alguma coisa E vão para casa Foi isso que eles falaram Os discípulos também Não se compadeciam Daquela gente Os discípulos também Foram de dois em dois Fizeram milagres Expulsaram o demônio Curavam gente Mas não tinham compaixão Por aquelas pessoas Dá para entender Um troço desse Eles também saíram curando Fazendo a obra Talvez eles tenham voltado Muito orgulhosos Porque realizaram muito Mas eu não sei Se dentro deles Havia alguma gota De compaixão Se fizeram os milagres E as curas Pelo poder de Cristo Mais para satisfazer O seu ego Do que para satisfazer Alguém que precisa Porque o alvo Do amor E da graça De Deus Somos nós Que precisamos É isso Isso é o evangelho Tão simples Esse é o amor de Deus Tão simples Esse é o nosso rei Ele disse para os discípulos Deem vocês alguma coisa Para comer para eles Ah, mas a gente não tem Alguém falou aqui Duzentos denários Fazendo uma conta Duzentos denários Talvez você alimentasse Oitocentas pessoas Por um dia Talvez mil e seiscentas Por uma refeição Eu fiz uma conta Meio rápida Um denário Era o salário De um dia De um trabalhador comum Pensando que ele sustentava Sua família Quatro pessoas Por duas refeições Por dia Talvez uma só Naquele momento Mas mil e seiscentas pessoas Não todo mundo Alguém deve ter chutado Esse valor A gente nem sabe Se eles tinham Esse valor João diz Que foi um menino Que doou Cinco pães e dois peixes Esse detalhe Não é dito aqui em Marcos Mas pouco importa O que importa É que os discípulos falaram Não dá Não dá para alimentar Não tem como A gente não tem dinheiro Não tem o que fazer Eu não estou pedindo Para vocês terem dinheiro Eu não estou pedindo Para vocês terem condições Para fazer Eu não estou preocupado Com as contas Que vocês fizeram Eu não estou preocupado Com os cálculos Que vocês fizeram E nem com o projeto De ticket de refeição Que vocês planejaram Ou projetaram Para essa multidão Eu estou perguntando Se vocês têm compaixão Vocês estão sentindo O que eu estou sentindo É gente que não tem Ninguém que cuida Ninguém olha por eles Ninguém olha para eles Dá aqui esse pão E me dá aqui esses peixes Eu não estou preocupado Com o milagre Milagre eu faço Eu multiplico Ainda sobra Doze cestos Você se preocupa Com isso Vocês estão preocupados Com o milagre Milagre é meu departamento Vocês são seres humanos Eu uso vocês Eu sou o poder Vocês podem Usufruir do meu poder Ou serem instrumentos Do meu poder Mas vocês não têm poder Eu sou o poder Me dá aqui os pães Que eu multiplico Mas o papel de vocês Vocês vão ter que fazer Vocês vão lá E se sirvam Vocês não têm dinheiro Vocês não têm pão Deixa isso comigo Esse é meu papel Agora sim De compaixão E amar esse povo Deveria ser o papel De vocês Gostaria muito Que vocês sentissem O que eu sinto Vocês querem ter O poder que eu tenho Isso é bom Mas ninguém quer sentir O que eu sinto Vocês querem cuspir fogo E lançar chamas Mas vocês não querem amar Vocês querem pregar E ter uma multidão Vocês estão ouvindo Mas ir para a cruz Ninguém quer Vocês falam que eu quero Ser como Cristo Porque você quer ter O meu poder E a minha glória Para ser bajulado Por todo mundo E todo mundo beijar A sua mão E os seus pés E trazer as ofertas Debaixo da sola Do seu sapato Mas não para você Mas não para você Sacrificar por eles O nosso rei É aquele que Se sacrifica Que multiplica E nos serve Para nos abençoar Sirva irmão Sirva Seja um servo Se doe Reparta Não se preocupe Se a gente tem pão O nosso departamento De coordenação Da missão A gente está trabalhando Terça-feira Temos mais uma reunião É apaixonante Ver todas as coisas Que a gente Pode ter pela frente E eu me peguei A semana passada Pensando Mas meu Deus A gente não tem dinheiro Não conseguimos nem acabar aqui E tem tanta coisa Que a gente pode fazer E Deus me falou Cala a boca Cala a boca Você é pastor? Como é que você chama? Você é pregador Da minha palavra? Você é um mané Seu tonto Multiplicação Você cala a boca Deixa que eu sei O que eu estou fazendo Eu só peço Para você sentir O que eu sinto Sente o que eu sinto Olha para tua esposa E sente o que Deus sente Olha para o teu marido E sente por ele O que Deus sente Olha para os teus filhos E sente por eles O que Deus sente Olha para os teus vizinhos E para as pessoas Que estão nas ruas E sinta por eles O que Deus sente Nós não vamos andar De planos Nem de projetos Nem de venda De badulakes E bugigangas De Israel Para arrancar Dinheiro de ninguém Porque o plano Não é nosso Nem o dinheiro é nosso Nosso Deus Multiplica pão e peixe Ele só quer que a gente Sinta E sirva Qual é a sua preocupação Qual é a sua preocupação É o que você tem Esqueça isso Sinta E sirva Nós somos servos Deus é Ele O que você tem O que você tem O que você tem Obrigado.